Novembro viu uma redução de 96% no número de óbitos decorrentes do novo coronavírus. Isso quando comparado com abril, o mês mais letal da pandemia em Santa Maria. Da mesma forma, o número de leitos ocupados na cidade também diminuiu nesse meio tempo. No dia 20 de abril, a ocupação total de leitos adultos era de 90%. Em 20 de dezembro, 42%. No SUS, a ocupação era de 102%. Em dezembro, ficou em 32%. Na rede privada, a tendência se repete, passando de 86% para 52%. Outro ponto é que o total de leitos de UTI na cidade diminuiu nesse meio tempo. Em abril, eram 163 leitos. Hoje, são 129. Se Santa Maria ainda tivesse o mesmo número de vagas, a ocupação total cairia de 42% para 33%. Com a diminuição da ocupação, o Hospital Universitário já prevê a redução do número de leitos. O Hospital de Caridade ainda não tem planos, mas informou que, de outubro até a primeira metade de dezembro, foram 25 pacientes internados com o novo coronavírus. A maior parte deles idosos, que fazem parte do grupo de risco. Quando perguntados sobre a causa da redução de ocupação, a resposta é unânime. O avanço da vacinação.